Hoje é 28 de julho, nós estamos aqui na casa do adorador, com um churrasco de despedido. Lá está ele, na verdade. Paulo Elson, Paulo, Miguel, ele tem uma casa bem grande, as crianças estão lá no fundo brincando, ele tem um parquinho, aqui está o Vitor, a Erika, a Erika está lá no colo do pai dela, aqui está o orientador do Elson, conversando com a Tetê, lá mais uma vez as crianças brincando, eles têm aqui uma hortinha, a casa é bem grande, mais bonita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí